Norte de Ralph Lauren Gangue do Brasil, armamento vem da Florida Sucano na puta, bate e eu não pulo fora No meu porta-luva, o kit que te degola Não me olha torto, nego tu vai ver a morte Gangue do Brasil, armamento vem da Florida Sucano na puta, bate e eu não pulo fora No meu porta-luva, o kit que te degola Não me olha torto, nego tu vai ver a morte Vadi eu sou um killer, mas eu tenho atiradores Tenho sete grog, eu posso acabar com suas dores Puta não me encosta, agora eu sou famoso Tenho muitas drogas, mocada aqui no meu bolso Cordeína desestressa, não queira me ver nervoso Lord Ralph Lauren, uma grog de quebra-usso Putas tão brigando, querendo me dar de novo Eu sou gangue do Brasil, armamento vem da Florida Sucano na puta, bate e eu não pulo fora No meu porta-luva, o kit que te degola Não me olha torto, nego tu vai ver a morte Sempre muito calmo, fumo andar pra Bade 20 Várias damas na minha cola, sabe que ela não resiste G18 tá gripada, ela não para de espirrar Se eu passar na sua rua, sua buceta vai molhar Sou um anticristo executivo, vê se mantém o respeito Tem cinco mil no bolso esquerdo, mais dez mil no meu direito Eu comprei toda essa cidade, acho que eu virei prefeito O meu pau na bunda dela, tá formando um par perfeito Como sempre falo de menos, pouco pra entender Você fala demais, só faltou se fazer Eu sou real quebrada, gangue do Brasil Dinheiro fluindo, grana tipo um rio DM, um aquário cheia de piranha Um leque de nota pra banho na buceta Só corro pra grana, não posso parar Inimigo é o sistema, e o resto nem pá Fumando maconha, não ligo pra nada Se eu tô conquistando, ninguém foi escada Polícia me enquadra na porta de casa Sempre a mesma fita, nunca arruma nada MDF, morro do fumaça Era o 19, aqui é interior Pé na porta, vou levar o que cê tem Você é a diva, te manda pra ler Um bolo de nota, de calma, as notas de cem Quero mais dinheiro, menos amizade Trazera o conhecido, poder da sua idade Poucos amigos, sei bem quem é fraude Coloca me, what? Quem faz um plug pro Coloca me, what? Poucos amigos, sei bem quem é fraude